O ano era 1998. Nós fomos designados para ir à ilha de Paramana, quer dizer, atravessar a Baía de Todos os Santos, para fazer a divulgação da urna eletrônica. E para isso a gente pegou uma lancha, que também é uma lancha muito moderna e tal, segura. E nós estávamos parecendo até turistas, mas num dado momento houve um revés inesperado. A lancha foi alçada por uma marola a metros de distância e ficou à deriva no mar. Foi alguma coisa assim, minutos desesperadores, né? Até que o comandante da lancha conseguiu se levantar, retomou o leme, a situação se normalizou e recobrada do susto, né? Eu fui perguntar a Nisaldo, Nisaldo, eu não escutei você gritar, você não teve medo? Aí ele disse, não, Sérgio, eu tive medo, eu estou tremendo até agora. Mas é porque vocês gritaram tão alto e tão competentemente, eu achei que o meu grito não ia fazer diferença.